Música Shalom, Megiddo, esse é o nome do lugar onde estamos O Vale do Armageddon Ha Megiddo, o Monte de Megiddo, o Monte do Armageddon O palco das mais antigas batalhas históricas Do Egito Antigo até a Mesopotâmia Até o início do século XX Com as guerras do general Allenby nos campos que estão aqui E a montanha arqueológica de Megiddo é a testemunha da importância desse lugar E a partir daqui terá que ser a batalha da nossa vitória João XVI fala que nesse palco será a guerra do juízo final E nós dizemos que daqui de Megiddo nós vamos iniciar a nossa vitória e retorno ao turismo Eu e você que fazemos a indústria dos sonhos A indústria do turismo mundial Vamos começar uma caminhada pelos quatro cantos de Israel Onde vamos encontrar as pessoas que fazem o turismo em Israel E juntos vamos caminhar pelo país Kadima, os amigos nos esperam Onde vamos encontrar as pessoas que fazem o turismo Obrigado.